Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mais um Espaço Feminino para você que é mulher e quer ter o seu espaço. Estamos aqui hoje com o nosso programa, que o tema é saúde. E a pauta deste programa, nós vamos falar sobre varizes. Hum, varizes, né? É um... Vamos saber se é doença, vamos saber o que é varizes no programa de hoje. E para falar com a gente sobre esse assunto, está o Dr. Bruno... É Morrison, né, doutor? Isso. Dr. Bruno, prazer te receber aqui. Prazer meu, obrigado pelo convite. Falar sobre varizes. Certeza. Ela é mais constante do que a gente pensa? Aparece mais ou é uma coisa que é raro? Não, muito comum na população mundial, independente do sexo. Mais comum em mulheres, sim, mas todo homem pode ter também diversos graus, né? Diversos graus, implicações. Mas que bom que a gente tem espaço feminino para poder trazer essa informação para o público, né? Com certeza. E com a gente também na cozinha hoje está a nossa querida Sueli Panfili, que é chefe. Oi, Su. Tudo bom? Que bom ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite. O que você vai preparar hoje? Hoje tem macarrão à carbonara. Macarrão à carbonara. Macarrão à carbonara. Tudo de bom. Eu especialmente amo. Vai gostar. Amo. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta para poder... Tudo bem. Aprender a fazer esse macarrão delicioso. Tá bom. E agora a gente vai para aquele momento que é sublime, especial. O momento onde a gente recebe uma palavra direto do trono do Senhor, onde Deus usa a Márcia Costa, a pastora Márcia, para estar falando conosco coisas concernentes ao reino do nosso Pai. A gente vai estar orando junto com ela. Olha aí no teu VT. Nesse momento de oração, eu quero convidar você a continuar a pensar na reflexão que nós vivemos na segunda-feira sobre ampliar a nossa visão. E na nossa oração de hoje, dessa terça-feira, nós vamos pensar nesse convite de Jesus, orar e meditar nesse convite de Jesus. Quando ele diz para a gente o seguinte, em Mateus, no capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Pai, no nome de Jesus, nós hoje, Senhor, queremos tomar uma posição. A posição de ter a nossa visão ampliada a respeito do nosso, daquele que está próximo do nosso companheiro, daquela pessoa do trabalho, daquela pessoa em que a gente é um parente e que, em todo o tempo, a gente fica muito focado na insuficiência dessa pessoa, na limitação dessa pessoa, na dificuldade dessa pessoa. Ajude-nos, Pai, a que possamos, a partir de hoje, ter uma visão mais ampla, mais ampliada, que possamos olhar através do teu amor para a insuficiência dessa pessoa. Ajude-nos, Deus, a que possamos, hoje, sermos como tu és, mais acolhedores, mais misericordiosos, mais compassivos, animados em perdoar, dispostos em perdoar. Ajude-nos, Senhor, a que hoje esse convite teu faça parte das nossas escolhas nesse dia. Que a gente deixe de olhar e enfatizar e pontuar só a falha, a dificuldade, a insuficiência da pessoa que está perto da gente, mas que a gente possa considerar os esforços, que a gente possa, hoje, ter os olhos abertos para considerar que existe algo atrás dessa dificuldade dessa pessoa. Que hoje a gente possa, Pai, abrir os nossos olhos para ver que, por trás dessa atitude, que, muitas vezes, a gente se queixa, há um pedido de ajuda. Que hoje seja um dia onde possamos abençoar com uma visão mais ampla daquele que está perto de nós. Enche o nosso coração do teu amor, enche o nosso coração ainda mais, ajude-nos a nos dar conta do tamanho do teu amor dentro de nós, ajude-nos a nos dar conta da tua graça sobre nós, para que possamos, hoje, Senhor, amar mais, perdoar mais, acolher mais. Eu te agradeço porque essa palavra vai marcar o nosso dia como um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o seu dia está marcado para ser um dia de bênção, porque a sua visão está ampliada, modificada. E você não vai ficar mais dando ênfase ao defeito da pessoa perto de você. Hoje você vai conseguir olhar para além daquela limitação daquela pessoa. Assim como você tem limitações e precisa ser abençoado com o olhar sobre você, você também vai abençoar. Esse é um dia que Deus vai fazer aquilo que Ele quer através de você, a reconciliação. Hoje é dia de sermos marcados pela reconciliação do nosso Pai com o olhar dEle sobre os outros. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. E aí E aí E aí E aí